Comentei, Toledo. Esses dados mostram que o Lula não precisa mexer em nada para levar o voto útil, porque de onde estão saindo os dados? Se a gente pegar o histórico, o não sabe caiu, 7, 6, 5, 4, 4, 5 rodadas do IPEC, ou seja, na definição está indo mais para o lado do Lula, mas nessa última, como ficou 4 e 4, veio provavelmente do branco e nulo. Ou seja, aquele eleitor que estava dissatisfeito com a política, falava que não gostava de ninguém, que ia anular o meu voto, que ia votar em branco, uma grande parte dele está migrando para o Lula, porque são 5% hoje, mas eram 8% em meados de agosto, em 14 de agosto. Aparentemente, foram todos. Como é que é? O que explica isso, essa migração? Eu acho que o Lula passou a ser mais palatável para essas pessoas. A rejeição dele caiu, e as coisas fazem sentido, a rejeição está mais baixa, e a intenção de voto dele subiu, provavelmente vindo do branco e nulo. significa o quê? Aquelas pessoas falam, não, no Lula não dá, não aguento mais, voltar ao PT não dá, já mudou de ideia. Então, por essa lógica, é melhor não forçar a mão, porque já está vindo meio por gravidade esse eleitorado que o Lula precisa para ganhar. O meu único senão para cravar, que ele é o favorito para ganhar no primeiro turno, é que a gente sabe que a abstenção é desigual. A gente sabe que os pobres tendem a ter uma abstenção mais alta do que os ricos. Têm dificuldades para a locomoção, às vezes não transferiram o título, às vezes tem que ficar em casa cuidando da família, enfim, tem muito mais o que fazer, muito mais preocupações e obrigações do que os ricos. Então, acaba tendo uma taxa de abstenção mais alta. E, como a gente está falando em casa decimal, um pontinho a mais de abstenção pode fazer toda a diferença.